Quer comprar o seu iPhone 12? Quer comprar o seu Play 5 sem golpe, sem fraude, pagando barato? Então fica comigo até o final desse vídeo, que com o agradecimento dos mil inscritos no canal, vou ensinar pra vocês logo após a vinheta. Então vamos lá pessoal, eu já estou aqui no site da Grabber, esse aplicativo que eu quero mostrar pra vocês, tá? Ele chama Grabber, ele tem tanto pra iOS quanto pra Android, mas eu estou aqui no computador, que ele tem um site também, é só vocês clicarem aqui no Google e colocarem aqui, ó, G-R-A-B-R, tá vendo que é o Grabber? Aí vai aparecer aqui, ó, conectando compradores e viajantes do mundo todo. Então como funciona esse aplicativo? Esse aplicativo, você vai colocar o site dos Estados Unidos e um viajante brasileiro que está lá nos Estados Unidos, e ele vai vir aqui pro Brasil, então ele vai trazer o produto pra vocês. Então vou mostrar pra vocês aqui, na prática, como funciona. Tá vendo aqui o site, ó, eu entrei no site, fiz o login, fiz o login e senha, se vocês não tem, é só fazer rapidinho, aí você clica aqui em cima, ó, faça um pedido. Aí quando você clicar aqui, ele vai falar, ó, compre produtos direto do exterior e economize, parcelem até 12 vezes e recebem 15 dias. Aí cole aqui o link do produto desejado, é o que você vai fazer. Eu vou fazer aqui, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui com o site da Apple com o iPhone 12. Aí você vem aqui, ó, coloca Apple, opa, Apple.com. Aí ele vai entrar na Apple dos Estados Unidos, prestem bastante atenção, porque você vai comprar dos Estados Unidos e tem que ser a Apple dos Estados Unidos, certo? Aí você clica aqui em iPhone, vem aqui iPhone 12 Pro, aí vai ter uma apresentaçãozinha aqui do iPhone, você clica aqui em Shop, porque você quer comprar, né, o iPhone 12. Ele vai carregar a página aqui e vai aparecer aqui, ó, 999 dólares, certo? E aí você vai, seleciona aqui iPhone 12 Pro, tem o iPhone 12 Pro Max que ainda não está disponível. Aí vem aqui e seleciona o iPhone 12 Pro. Eu compraria o azul, que é muito bonito. E aqui você coloca, ó, Sim Free, tá vendo? Que é o desbloqueado. Não muda nada do valor, tá vendo? Aí você coloca aqui o Sim Free, que é desbloqueado. Então, escolhe o gigas aqui, ó. Vou escolher o de 128 gigas, que é o valor de 999 dólares. E aí o que você faz? Depois que você escolheu, você vem aqui, copia o link, dá um Ctrl C aqui, vem aqui no Grabber e cola o link. Você já escolheu tudo lá e aí você, ó, faça um pedido. E aí você clica aqui. Aí, olha só. Aqui tem o link do produto. Forneça pelo menos uma. Já tem uma foto do produto aqui no link. Aí, ó, nome do produto. iPhone 12 Pro. Aí, detalhes do produto, você coloca aqui. iPhone 12 Pro de 128 GB na cor azul. Isso daqui é só para o viajante ter certeza. Preço na Apple.com, 999 dólares. Certo? Essa opção aqui, com caixa, você não precisa selecionar ela, por quê? A maioria dos viajantes, eles vão trazer o produto para vocês sem taxa, sem a caixa. Por qual motivo? Para que eles não sejam taxados na alfândega. Quando eles passarem com o seu iPhone, por exemplo, eles vão falar que é um aparelho de uso deles, por exemplo. Se, por exemplo, porventura você for comprar um Play 5, o pessoal lá vai saber como instruir você para trazer o produto para você, o viajante, no caso. E aí, você vem aqui em próximo. Ó, trajeto. Entrega de Estados Unidos, entrega em Pinação 1. Aí você muda aqui. Entrega em São Paulo. No caso, eu moro em São Paulo, entrega em São Paulo. Quanto tempo você está disposto a esperar? Aí você coloca aqui, ó. Até 90 dias, até 45 dias, até 3 semanas. Ó, vai chegar até 30 de novembro. Eu vou colocar aqui o mínimo. Até 3 semanas. E aí você vem aqui em próximo. Aí, ó. Total do iPhone com a taxa vai dar R$ 7.190. Aqui, está lá para os R$ 11.000. Aí você vai pedir ofertas de entrega. Aí, ó. Tudo pronto. Notificamos 581 viajantes a caminho da sua cidade. Aí, continue. Aí, ativar as notificações para quando um viajante aceitar o meu pedido. E aí é só esperar que algum viajante vai entrar em contato comigo dentro do chat do aplicativo do Grabber, né? Como eu disse, você pode baixar tanto para iOS quanto para Android. E fazer isso tudo você faz dentro do aplicativo. É igual. A forma de vocês fazerem aí dentro do aplicativo é igual. Ah, preciso falar uma coisa para vocês antes. É o seguinte. Como funciona a venda dentro desse aplicativo? Você vai fazer o pagamento dentro do aplicativo. Você vai fazer o pagamento dentro do aplicativo do valor. O viajante vai cobrar algum valor de você. Vai cobrar uns R$ 100, R$ 150. Então, você vai fazer o pagamento dentro do aplicativo, certo? E aí, o viajante vai lá na loja da Apple. Ele vai comprar o iPhone com o dinheiro dele. Ele não vai usar o seu dinheiro porque o seu dinheiro vai estar retido dentro do aplicativo. Então, ele vai comprar lá na Apple com o dinheiro dele. Quando ele for notificado que eu fiz o pagamento dentro do aplicativo, ele vai lá na Apple, vai comprar o iPhone com o dinheiro dele. E vai ter nota fiscal, tudo certinho. E aí, ele vai trazer o aparelho para você aqui no Brasil. E vai combinar um lugar, tudo dentro do aplicativo, para se encontrar com você. Ou no aeroporto, ou em algum shopping aqui de São Paulo, por exemplo, se você for de São Paulo. E beleza, você vai encontrar com um cara lá no shopping, no aeroporto, no local público. Ele vai te entregar o celular. Você vai conferir lá se está tudo certinho, se chegou tudo certinho. Assim que você conferiu, você vai dar o OK lá no aplicativo que você recebeu o iPhone e está tudo certo. E só a partir desse momento, ele vai receber na conta dele o valor que ele gastou para comprar o aparelho, mais a taxa que ele cobrou de você para trazer o aparelho para você. Vai sair bem em conta. Ele vai cobrar de 100 a 150 dólares. É o que eles cobram sempre. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, manda aqui para mim nos comentários. E é isso. Se inscreve no canal. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.